Apaixonadas! Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Me entreguei Anulei minha vida pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou os sonhos meus Ah, de amor chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos de aço Mais alto Sou feito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Mais alto Agora Pra ir Feito uma nave no espaço Agora Num pedacinho Pra remontar meus pedaços Agora é nossos amigos Jan Giovanni Eu te amei Eu te amei Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Ah, como eu te amei 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 Pra remontar meus pedaços Pra remontar meus pedaços Jan Giovanni Jan Giovanni Dudu Vidalvan Eu te amei